Quinto ano, boa tarde. Hoje vamos, lá na página 16, corrigir a atividade 7, que era o quê? Vocês teriam que inventar um paralelepípedo, eu acho que essa atividade não foi passada para vocês, mas eu vou passar agora e a gente já vai fazer juntos. Então, eu quero que vocês peguem o caderno para realizar essa atividade, tá? E aí, era para tocar com o colega. Como nós não estamos na escola, então, a gente vai fazer virtualmente, a professora vai fazer o dela aqui e vocês farão de vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer? Calcular o volume desse paralelepípedo que vamos construir. O volume do paralelepípedo vai depender do tamanho que eu fizer ele, né? Então, se eu fizer ele grandão, o meu volume, lógico, vai ser maior do que talvez o volume de vocês que vão fazer aí no caderno, tá? Então, eu vou fazer aqui no quadro, para vocês poderem ver. Como é que eu faço o meu paralelepípedo? Eu faço dessa maneira aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu faço dois retângulos, um dentro do outro, mais ou menos do mesmo tamanho, né? Ó. E aí, eu vou... Como é que é, Pedro? Que linha reta que você faz? Tu achou? Muito. Tá. Aí, o que que eu fiz? Fiz um retângulo dentro do outro, tô unindo as arestas, estão vendo? Unir aqui, vou unir aqui. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar essa linha aqui, ó, pra quê? Pra que ele... Esse aqui eu não posso apagar. Ah, eu risquei uma vez e mudou tudo. Eu vou apagar pra ele ficar o quê? Tridimensional. Ó, tá vendo que eu apaguei tudo dentro? Sim. Por quê? Aí, agora eu vou fazer o quê? Vou calcular o meu comprimento, a minha altura e a minha largura. Então, aqui vai ser o quê? O meu comprimento. Aqui do lado vai ser o quê? A minha altura. Ô, prof, pode fazer... pode fazer curvo também? Não, é um paralelepípedo que pede ali, tá, Guilherme? Tá. E aí, aqui vai ser o quê? Essa parte aqui vai ser a minha largura do meu paralelepípedo. É pra fazer tipo isso daí, né, Flávio? Que tu faz agora aí, né? Sim, pode fazer desse jeitinho aí. Se vocês não conseguirem fazer bem certinho, façam mais ou menos. Agora, o que que eu vou fazer? A minha unidade de medida do meu cubo vai ser o quê? Um quadrado, né? Então, a unidade de medida minha... Que nós vamos utilizar aqui... Vai ser um cubo. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou encher esse meu empilhamento... Eu vou fazer o empilhamento dos meus cubos aqui dentro do meu paralelepípedo. Vamos lá. Eu vou dividir em três partes. Na horizontal. Três aqui na largura. E vou botar três também na altura. Muito bem. Agora eu tenho que fazer os cubinhos, né? Então, eu vou dividir aqui, ó. Um, dois, três, cinco partes. Um, dois, três... Acho que vai dar seis. Seis partes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Aqui também eu vou fazer... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lógico que não ficou tão lindo como o do livro, né, gente? Mas, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse meu comprimento com a altura e a largura. Então, é comprimento vezes altura vezes largura. Muito bem. Qual é o comprimento do meu cubo? Lembrando que eu vou fazer aqui de outra cor para a gente ver bem certinho, né, que é a divisão dele. Para a gente ver, ó. Vou fazer de cores diferentes. O amarelo vai ser a minha largura. O rosa vai ser o meu comprimento. E o verde vai ser a minha altura, tá? Então, olha só. Eu tenho que contar o meu empilhamento, né? Como é que eu vou fazer agora? Um cubinho vezes quanto? Vezes seis. Um vezes? Seis. Seis. Vezes quanto? De largura. De altura, desculpa. De altura é aqui, ó. Vezes três. Um, dois, três. Três vezes, três vezes, uma vezes três, né? Desculpa. E agora, a largura. Tenho três filas de seis. Tá certo isso, gente? Gente, eu acho que tem alguma coisa errada aí. O que vocês acham? Dão uma olhadinha lá nos outros que a gente tem aqui na apostila, pra ver se tá certo. Profi. Oi. Não, 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 não. Não. Tá certo isso aqui, galera? Vocês acham? Sim ou não? Não. Não, acho que não. Então tá, né? Não, por causa que tem... Então, como é que eu tenho que fazer? Seis vezes três. Seis vezes três. Seis vezes três. Seis vezes três. E aí? Vezes? Seis. E vezes? Nada. E a largura? Então, seis. Ah, tá. Seis. Três vezes seis. Muito bem. Ah, a professora já tá doida. Igual. Quanto que vai dar? Seis vezes três? Dezoito. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, vai dar dezoito. Dezoito vezes seis. Calma aí. Noventa e oito? Não. Vamos fazer aqui do ladinho, ó. Seis vezes oito? Cento e oito. Cento e oito. Quanto? Seis vezes oito é quarenta e oito. Cento e oito. Quarenta e oito. Seis vezes um, seis. Mais quatro, dez. Cento e oito. Então, quanto que é o meu volume? O volume é de cento e oito, né? Meu volume é de cento e oito. Certo? É pra anotar isso daí na postila de matemática? Pode fazer no caderno, tá? Murilo, na postila não vai dar pra fazer. Sim, eu confundi. Tá, então eu vou começando. Tá, eu fico comendo. Tá, eu fico comendo. Tchau. Tá, eu fico comendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, desligou. Dá pra ver? As mães falam. Não. Eu não consigo. Eu consigo ver. Eu também. Fiz o desenho. A minha luz tá doida. Vou ter que trocar. Ô, gente. Eu acho que vocês fizeram errado ainda. Porque olha só comigo. Se o meu comprimento é 6, é 6 vezes a altura. Quanto que é a altura? É 3. 3. Né? Vezes a largura. Quanto que é a largura? 3. Hã? É isso. É 6 a minha largura? Não, é 3. É 3. 7. Ô, prof. Mas se você contar do lado, fica 6. Não, mas olha só. Olha só. Comprimento. Altura. 3. Largura. Largura. 3. 4, 5, 6, 6 vezes 3 vai dar 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho 18 aqui, 18 aqui, 18 aqui. Nunca pode dar 108. Pode contar pra ver se não vai dar 54 quadradinhos. Viu como engano isso aqui? Não dá pra ver se é. Sim. É 54, gente. Eu logo vi que tinha alguma coisa errada aqui. Tá, agora é só fazer as coisas. Não podia ter um volume tão grande o nosso paralelepípedo. Jamais? Prof? Oi, eu tô aqui. É que eu tô fora do quadro pra vocês, não atrapalhar vocês. Eu não tô ouvindo ninguém. Arrumem, tá? Quem tá fazendo igual o da professora, tem que arrumar, porque senão vai ficar errado. Muito bem. Então, a gente terminando esse, a gente vai pra página 17. Lá no final da página, onde vocês deveriam, lá na malha quadriculada da página 17, construir dois polígonos também com amigo. Mas aí eu pedi pra vocês fazerem sozinhos. E fazer o quê? As coordenadas com os pares ordenados. Vocês conseguiram fazer? Teve gente que mandou pra mim ver. Eu consegui. Prof, eu tirei uma foto dela. Tirou uma foto aqui? Aham, eu tirei uma foto do quadro. Prof. Posso apagar, galerinha, ou não? Pode. Pode? Eu vou escrever depois. Tirem um print de vocês ali no computador de vocês. Eu tirei um print. Posso apagar, então, pra gente já prosseguir? Não, peraí. Vamos lá, rapidinho. Eu vou mandar no grupo qualquer coisa. Isso. Eu não vou colocar no nosso grupo, porque ficou muito feio meu desenho. Ó. É que a professora comprou o quadro de giz que eu gosto mais. Bufa. O Enzo não tá conseguindo entrar na reunião agora que ele falou. Quem? Eu já entrei. Ué? Então eu recebi uma mensagem. Eu mandei isso faz um tempo. Já, né? Recebi uma mensagem de você só agora. Hoje tá todo mundo presente. É, 17 pessoas. Eu mandei uma e 35. Mas não tá o Guilherme Dutra. Ah, Dutra, desculpa. Guilherme Santana não tá, né? Não é. É. Ele não tá participando de nenhuma aula. É que ele tá assistindo. A mãe dele falou as aulas gravadas. Posso apagar agora? A gente, a nossa aula hoje tem que render, galerinha. Vamos lá? Bora. Deu? Eu já... Eu não acabei, mas eu vou fazer depois. Tá, mas tu já tirou a fotinho. Bota no grupo de vocês, Murilo. Faz favor com a professora. Já botei. Tá bom. Bota a página, tá? Página 16, atividade 7. Então, na página 17, vocês teriam que fazer aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês teriam que fazer aqui nessa malha, né? Dois polígonos. Eu vou fazer o meu. Só que a regra era. Tinha que ser polígonos diferentes do que nós já havíamos visto aqui nesses... Nessa atividade que a gente tinha feito, né? A gente fez a figura A até a figura G. Vocês teriam que continuar. A, H e a I. Então, eu vou fazer... Eu vou fazer um... Triângulo. Aliás, quem me dá uma figura que fez, eu vou fazer aqui. E aí, a gente coloca a coordenada de vocês. Quem quer dar a figura que fez? Fala, Dutra. Eu fiz um losango. Losango. Também fiz um losango. Um losango? Não, um hexágono. Eu também fiz um hexágono e... Hexágono e losango. Eu também fiz um hexágono e um losango. Tô louco? Vou mostrar aqui, ó. Essa aqui e essa daqui eu fiz. Essas são duas. Espera aí que eu já olho. Eu só fiz um losango embaixo e um hexágono em cima. Assim, Guilherme Dutra? Olha pra minha tela. Tá, e o outro? Qual foi? Mostra o outro. Losango. Losango? O meu é diferente. Olha aqui. O meu tem uma, duas, três, quatro, cinco pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ai, que tu fez aquele outro. Então, espera aí. Deixa eu olhar o teu aí. Assim, 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 assim. Assim que tu fecha? Isso, muito bem. Isso. Então, o Guilherme Dutra fez um E em losango. Qual a coordenada do losango? Tá, é... 19, 11. 22. E a figura H ou a I? H, losango. Figura H, qual é a 19, 11? 22, 13. 19 o quê? Desculpa. 19, 11. Tá, e a próxima? 22, 13. 13? 22, 13. É, 25, 11. Uhum. É, 22, 9. Sim. E 19, 11. Tu chegou a colocar o ângulo? Sim. Onde é que você colocou o ângulo? Aqui onde eu comecei. É aqui, avó. Ô, profe, olha, aqui onde eu coloquei. Aqui, ó. Mas, peraí. Ah, aqui, né? Aham, aí. Que ângulo é esse? Tu consegue diferenciar? Como assim? Que tipo de ângulo é esse? Agudo, obtuso ou reto? Agudo. Agudo? Muito bem. Ângulo. Não precisava colocar o ângulo, né? Mas, já estamos. Ô, profe, é que... Ô, profe, o meu losango eu fiz deitado, ó. Dá pra tirar uma ideia também aqui. Sim. Mas, um pouco mais tarde. Tá, outra coisa que eu vou te perguntar, Guilherme. É. Peraí. Só um pouquinho que eu quero ver se eu consigo arrumar a luz aqui. Vou fechar aqui, peraí. Quantos ângulos você consegue enxergar aqui? O quê? Quantos ângulos você consegue ver aqui? Deixa eu ver. Quatro. Quatro ângulos? Em cada ponto. Em cada ponto, é isso mesmo. E todos eles são o quê? Ângulos? Ângulos. Agudo. Todos agudos. Muito bem. E aqui, qual foi a coordenada? Os pares ordenados do teu hexágono? É... Vinte... Vinte... Dois. Peraí, só deixa eu escrever aqui. Exágono. Tá, é a figura aí, né? Sim. Pode falar. O vinte e o dois. Oi? O vinte e o dois. Vinte e dois. Não, foi o vinte vírgula dois ali que eu coloquei aí. Não foi vinte e dois. Vinte e o dois. Sim, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, prof. Vinte e o dois. Eu também coloquei. Vinte e dois. Ô, prof. Vinte. Não, eu não consigo ver o quadro. Tá, só deixa eu escrever aqui que eu já vou resolver. Vinte e dois e o outro. O vinte e o quatro. Vinte e quatro. O outro. Vinte e dois e cinco. Vinte e dois e cinco. Vinte e quatro, quatro. Tá, e o outro? Vinte e quatro, três. Vinte e quatro, três. Vinte e dois, um. Vinte e dois, um. E de novo, o vinte e o dois. Que é o ângulo. Sim. Sim, é o ângulo. Então, o ângulo tu colocou aonde? Mostra pra prof. Vou mostrar aqui. Era. Aqui, ó. Dá pra ver? Dá. Aqui, né? Aham, nesse daí. Onde eu comecei no vinte e dois. Tá. E que ângulo é esse aqui? Ah, esse daqui? Também é agudo. Também é agudo. Isso mesmo. Também é um ângulo agudo. Quantos ângulos? Tem mais ângulo aí, né? Aham. E todos são agudos? Sim. Tem mais cinco ângulos. São seis ângulos que tem aí. Seis ângulos. Cada vértice é um ângulo. Estão vendo? Sim. Deixa eu botar uma luz aqui. Gente, queimou a minha, tá? Só um pouquinho, tá? Acontece. Vamos colocar a minha luz ao ciais. Calma aí. Prof, eu tenho igual. São que é vermelho. Agora. Dá pra ver? Eu. Eu não consigo ver, Pro. Dá pra ver. Agora. Tem um flash de luz ali que tá no canto inferior. Da Pro. Ela não tá na da Pro. E agora? Não, piorou. Não. Não. Agora foi. Foi. Pro, foi. Ah, agora clareou, né? Deixa eu só botar agora o quadro pro meio. Peraí. Adaptação, gente. Só um pouquinho. Foi agora? Foi. Muito bem. Então, esse é a atividade da página 17 que faltava correção. Agora vamos lá na página 19. Não, desculpa. 18. Lápis na mão. A gente vai corrigir a outra apostila? Vamos corrigir o... Depois a gente já vai conversar sobre isso, tá? Deixa eu só acabar a nossa gravação aqui dessa aula. Pra gente não misturar com outra coisa. Beleza. Tá bom? Posso apagar? Pode. Porque, na verdade, aqui, cada um ia fazer o seu, né, gente? Então, nem todos vão ser iguais. Então, cada um vai fazer o polígono que quisesse e fazer as coordenadas com os pares ordenados lá nessa malha quadriculada que tá ali no compartilhamento de tela. Muito bem. Então, agora, vamos lá naquela outra página 18, no lápis na mão. Eu vou desenhar as figuras aqui, porque a gente tem que marcar de vermelho, laranja e verde os ângulos, né? Vou fazer as figuras. Rectângulo. 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 Esse aqui ficou feio. Rectângulo. 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 use o espaço livre na mão. Tá, tá, tá. Esse daí é da outra já, né? Já tô corrigindo a outra. Sim, sim. E na minha aparece por isso, tá? Então, tá. O que nós teríamos que fazer? Vermelho eu vou usar o rosa, tá, gente? Porque eu não tenho vermelho. Tá bom. O vermelho para os ângulos agudos. Ó, falta dez minutinhos. Vamos terminar aqui. Deixa eu descompartilhar a tela que é melhor pra vocês enxergarem. Então, vamos lá. É a número um. Página 18. Ó, quem quer responder esse daqui? Guilherme Dutra já foi. Vamos ver outro aí rapidinho. Pedro, vamos responder essa? Pode ser. Deixa eu perguntar para os ângulos, aí a gente vai falar a cor. Sim, vai ter que falar a cor e onde estão os ângulos. Sim. Quer falar, Pedro? Não? Maria, quer falar, Maria Eduarda? Pode ser. Então vai, Maria. Pronto, eu queria. Eu tava falando com o microfone desligado. Tá, depois tu faz a outra então. A Maria faz essa, tá? Vamos lá, Maria. Esse aqui, ó. Quais os ângulos que tu observa? Que é de laranja. Oi? É, sou de 90 graus. Aqui, 90 graus? Isso. Mas aí, que cor que eu vou fazer? Laranja. Laranja. Eu não tenho laranja, eu vou usar amarelo, tá? Tá. Ah, qual o outro que você viu? E os ângulos agudos na pontinha e lá em cima. Aqui e aqui. E que cor que eu vou pintar o agudo? Vermelho. Vermelho, eu vou usar o rosa, tá? Muito bem. Isso aí. Vai, Pedro. A próxima aqui, ó. Certinho, Maria. Depois do Pedro, pode ser, ó? Pode. Pode ser, Murilo. E depois eu... O ângulo reto, que é lá embaixo, no canto inferior esquerdo. O de 90 graus. Tem o obtuso, ali no canto inferior superior direito e o agudo no canto inferior direito. Tem mais um. Obtuso é de verde, né? É. Eu acho que tem... Obtuso de verde, tá. E o outro que tu falou era agudo aqui embaixo, né? Hum? E é de rosa, né? Que é vermelho, mas eu não tenho vermelho. Tem certeza que não tem mais nenhum ângulo? Tem, eu acho que um ali, né? Aonde? É... No canto... Superior esquerdo. Olha só aqui, ó. Tá vendo, ó? É um ângulo reto isso aqui, tá? Então aqui temos mais um ângulo reto. Muito bem. Vai a próxima, Murilo. Essa aqui, Murilo, ó. Não tá aí o Murilo? Oi. Fala, Murilo. Essa aqui, ó. O retângulo. É, o retângulo. Tá bom. No canto inferior direito é o ângulo de 90 graus, né? É o ângulo reto. Qual que é? É o ângulo reto. E no canto superior direito também é o ângulo reto. No canto inferior direito também é? Sim. E por fim, também é no canto superior esquerdo. Então são quatro ângulos retos, né? Ó, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Muito bem. Guilherme Dutra, próximo. Tá, qual que é aqui? Esse aqui. Tem os dois ângulos... Tá. O primeiro ângulo é agudo que tá na ponta superior. Que é de rosa. Muito bem. E o outro? O outro agudo tá lá embaixo, na ponta inferior. Muito bem. E o ângulo obtuso tá no meio. Aqui? Aham. Bem aí. Muito bem, então. Então, obtuso, né? Porque ele tá bem aberto aqui. Agudo, porque ele tem menos de 90 graus. E aqui também agudo, porque tem menos de 90 graus. Ok. Quem quer fazer a última? Eu, prof. Vai, Pedro. Arthur. Arthur, desculpa. É tudo ângulo obtuso? Tudo ângulo obtuso? Será, gente? Qual que tu tá? Onde é que tu colocou o obtuso primeiro? Fala pra mim. No canto inferior... Inferior direito. É esquerdo. Aqui? É. Tá. E o outro? Ah, no canto... Lado de cá? Gente? 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 Gente?